No vídeo de hoje eu vou testar alguns brinquedos que foram banidos no mercado Dentro dessa caixa eu comprei alguns brinquedos diretamente dos Estados Unidos Mas que por algum motivo eles deixaram de ser comercializados aqui no Brasil O primeiro brinquedo é um brinquedo que eu já até gravei aqui no canal antes É simplesmente uma bola Brasil Isso aqui é simplesmente uma bolinha coberta em pólvora Na nossa mão ela é literalmente inofensiva Mas se a gente olhar no chão, isso aqui acontece Aonde ela que ela estoura e faz um barulho extremamente alto? Por mais que essa bolinha seja inofensiva e eu tenha brincado muito com ela na infância Talvez o barulho que ela faça isso seja um fator crucial Pra fazer com que essa bolinha deixasse de ser comercializada como era antes Mas cá entre nós, eu acho que eu consigo trollar muita gente com isso aqui Gente, a Larissa tá mexendo no celular bem ali O próximo produto banido é simplesmente um produto de mágica Isso aqui é por muito considerado um brinquedo, mas é um brinquedo de trollagem Como vocês podem ver, já dá pra ver que é um brinquedo bem diferente Se você colocar sua mão aqui, por exemplo, e fechar isso aqui com força Provavelmente vai acontecer isso aqui E eu como sou muito corajoso, vou testar 3, 2, 1 Nada aconteceu Esse é o grande truque da coisa Pra ver se a trollagem realmente funcionava, eu decidi testar com alguém Seguinte, Thiago, a ideia desse negócio, ó Você vai colocar a sua mão no mesmo lugar que eu coloquei essa banana E ó, isso aqui vai acontecer, tá? Qual mão que você usa menos? Pra quê? Essa aqui Mas você acha mesmo que eu vou colocar a minha mão nesse negócio aí que você acabou de cortar? Eu sei que parece uma coisa meio boba, mas vai, coloca a sua mão, mano Confia em mim Mano, você acha que eu sou bobo? Você acabou de cortar uma banana no meio Vai, Thiago, coloca a mão logo, tá? Esse é a mão que eu menos uso Vamos lá então, em 3, 2, 1 Mano, como é que você fez isso? O nosso brinquedo nem é muito brinquedo É basicamente um metal líquido Mais conhecido como galho Eu tirei com uma sirinha um pouquinho do nosso metal E como a gente tá em um dia muito quente, ele já fica naturalmente no seu estado líquido E pra testar ele melhor, a gente vai simplesmente fazer um molde de massinha O legal do galho é que a gente pode fazer o que a gente quiser de metal Já que a gente consegue usar uma massinha como forma Eu peguei uma estrelinha pra servir de molde pra gente poder fazer a escultura de galho E ó, a ideia é simples A gente faz o molde da estrelinha E agora eu vou cavar por dentro assim, ó Agora com a nossa forma pronta Eu vou simplesmente injetar o nosso galho aqui dentro Desse jeito aqui assim Agora é só levar esse cara na geladeira pra alguns minutos Que a ideia é o nosso metal ficar bem duro A pedido de vocês de Belo Horizonte, da minha terra Eu vou fazer mais uma sessão do meu show Renaldinho e Mistério do Circo aqui em Belo Horizonte O show vai acontecer de 26 de novembro na Arena Hall E eu tô muito ansioso pra fazer esse show em Belo Horizonte Porque muita gente me para aqui na rua em Belo Horizonte Falando que não conseguiu ir, que tinha vontade de assistir Então se você é de Belo Horizonte, essa é a última oportunidade De 26 de novembro na Arena Hall Eu espero o geral de Belo Horizonte lá, fechou? Já tem um tempinho que eu deixei o nosso galho congelando E olha só, aquele líquido que vocês viram agora virou literalmente uma pedra Deixa eu tentar desenformar isso aqui, ó Caraca, olha que da hora que ficou a nossa estrelinha Isso aqui, mano, não é plástico não, é realmente metal Esse metal líquido é realmente uma coisa muito louca E se eu deixar ele muito tempo na minha mão, ele começa a derreter com o calor do meu corpo Sendo inclusive por esse motivo que eu acho que a produção colocou esse item como item proibido Outra coisa proibida é simplesmente um sabonete de bacon Que coisa bizarra, mano Será que alguém vai ter coragem de tomar banho com isso? Nossa, é o cheiro de bacon muito forte Que bizarro A consistência desse negócio é realmente a mesma de um sabão Só o cheiro, que ao invés de ser alguma coisa cheirosa, é literalmente bacon É meio óbvio porque isso aqui deixou de ser vendido Porque não deve vender Deixa eu lavar a mão com esse negócio pra ver o que acontece, ó Pior que faz espuma esse negócio Pior que eu tô realmente se deixando a minha mão limpa, tá ligado? Realmente lava Só o cheiro que fica que é bem paia Eu tenho certeza que muita gente aí já brincou alguma vez na vida de batata quente Mas dificilmente tenha brincado com uma batata quente de verdade Isso aqui é uma batata quente elétrica Que basicamente durante o jogo, ela aleatoriamente dá choque em alguém que tá jogando Eu convidei dois amigos pra poder testar essa batata comigo Eu vou selecionar aqui embaixo o nível extremo E agora, tá valendo Vai Ai, que medo Tá muito choque O próximo produto banido é simplesmente uma lanterna tática militar Esse produto foi proibido porque é uma lanterna tão forte, mas tão forte Que se você aponta ela pros olhos de alguém É problema de dar até algum problema nas vistas Eu não tenho um lugar tão escuro, mas eu vou fazer um teste com essa lanterna apontando ela pra parede 3, 2, 1 e... Meu Deus Eu tô de cara com o tanto que essa lanterna é forte Se eu colocar a minha mão na frente da luz, eu juro pra vocês É tão forte que eu sinto um calor imenso na minha mão Essa lanterna tem um sistema de busca também Que se você fica preso em uma floresta Você muda a configuração dela pra você conseguir chamar atenção a quilômetros de distância O próximo produto é simplesmente um comprimento de choque Você coloca isso no seu dedo E na hora que você aperta a mão de alguém, você dá um choque na pessoa Já coloquei isso aqui na minha mão Fica parecendo um anelzinho, ó Eu acho que eu preciso testar pra ver se realmente funciona E aí, mamãe? Caramba, tô ao jantar, nem me esperaram, hein? Nossa, eu cheguei agora também Eu queria esse prato ali que o Guilherme tá fazendo Como é que você tá, mamãe? Beleza, velho Ai, que isso? Nossa, Naldinho, você nunca chega pra fazer uma graça só pra poder fazer isso? Mano, isso aqui deu muito certo A próxima coisa que nós vamos testar é uma coisa que pode ser realmente considerada perigosa Você vê que o negócio é sério quando vem até com óculos de segurança Eu tô falando simplesmente do laser mais forte do mundo Esse laser, ele é tão forte, mas tão forte Que ele é capaz de destruir várias coisas A primeira coisa que a gente vai testar vai ser simplesmente um fósforo Eu prendi ali uma caixinha de papelão E agora, ó, eu vou apontar o laser com muita calma na cabeça do fósforo E, caraca, o laser acendeu o fósforo Uma curiosidade interessante é que o nosso laser, ele não atravessa uma folha branca Se a gente ligar o laser e apontar diretamente pra folha, a folha não queima E isso acontece porque o branco reflete o laser Mas se a gente pegar uma canetinha preta Fizer uma simples bolinha E apontar o laser bem no centro dela Olha só Bem rapidamente O nosso laser atravessa uma folha de papel também O laser é tão potente também Que se eu apontar o nosso laser pra um balão Estoura em segundos Pra aumentar a dificuldade pro laser Eu coloquei agora cinco balões enfileirados Vamos ver agora se o nosso laser vai estourar os cinco Três, dois, um Eu acho que eu entendi porque esse laser aqui é considerado um produto banido Reinaldão, eu posso escolher a próxima coisa pra gente poder queimar? Pode Tem uma coisa que tem aqui na dispensa que eu acho que vai ser bem legal de queimar Essas palhas de aço aqui, ó Reinaldão, eu trouxe aqui, ó, uma palha de aço pra gente poder queimar agora Caramba Sinceramente, eu não sei se isso vai dar muito certo Mas vamos descobrir agora Palha de aço é usada muitas vezes pra poder limpar pratos Não sei se vai dar certo com o nosso laser Três, dois, um Ai, mano Meu Deus Ai, mano Caramba Meu Deus, olha isso, o venenão, tá vendo? Mano, tá saindo tipo umas faíscas do bombril, é isso? É como se tivesse virado várias cobrinhas, mano Olha que doideira, mano Presta atenção, presta atenção Ó, ó Olha isso Caramba Caramba Que doideira, mano Mano, simplesmente incrível Deu pra ver que onde o laser pegou e deu aquelas cobrinhas de fogo? Simplesmente mudaram a cor do bombril Lembrando, não repita isso em casa em hipótese nenhuma Quando por algum acaso a luz da minha casa acaba, nós geralmente usamos vela E normalmente eu uso um fósforo pra acender isso aqui Vamos ver se o super laser dá conta do recado Vamos jogar o nosso laser então na ponta da vela em três, dois, um e... Tá dando certo? Mano, acho que acendeu Tá dando um barulhinho de fogo Deu um barulhinho Meus amigos Mano Demorou um pouquinho Mas o nosso super laser conseguiu acender uma vela Juro pra vocês que eu não me canso de testar essa belezinha Porque cada vídeo que eu gravo testando isso eu me surpreendo ainda mais E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau